Um amistoso. De um lado, o vôleibol entre amigos Pato Branco vê a APB, do outro, o Pato Vôlei. Momento importante para os técnicos analisarem suas equipes. Para nós é muito importante a preparação. Então a gente vem num período de bastante treinamento, pegar ritmo com a equipe e você ter a vivência, além do treino, ela é muito importante. Então o amistoso serve muito para a gente entender como a gente vai se portar no campeonato, porque o campeonato já está começando agora, começa no sábado para a gente. E testar as possibilidades dos jogadores, testar a nossa equipe, ver como é que ela vai rodar, como é que a gente está de bagagem por aí. A importância de fazer amistosos é que você precisa colocar a equipe e jogar. A gente está prestes a iniciar a competição na sexta-feira contra a Pucarana, aqui em Pato Branco. E a gente precisa fazer os nossos atletas jogarem com uma outra equipe para que a gente possa conseguir visualizar aquilo que a gente vem conseguindo consertar, aquilo que a gente vem conseguindo melhorar na equipe e aquilo que a gente precisa ainda melhorar. Os dois times representam Pato Branco no Campeonato Estadual de Vôlei, organizado pela Federação Paranaense de Vôleibol. As duas equipes estreiam em casa na competição neste fim de semana. Ambas enfrentam a equipe forte de Araucara, atual campeão paranaense. Então a gente conseguiu essa parceria para ambos se prepararem bem. Esses primeiros jogos de sexta e sábado vão ser no Dolevar Lavarda, no Patão. Nós jogamos na sexta-feira às oito horas da noite e a Pato Vôlei, se não me engano, joga às quatro horas da tarde. Até fica o convite para acompanhar. É pelo vôlei de Pato Branco. Somos equipes diferentes, mas estamos pela mesma causa, estamos pelo mesmo motivo, que é o amor pelo vôleibol, que é representar bem o município e representar todos os amantes de vôleibol daqui do município. Muito legal, porque na verdade você traz a torcida junto contigo, seus familiares, seus amigos, mostra também para as empresas da cidade o quão importante é incentivar o esporte também. Então é benéfico tanto para nós como jogadores, como para a cidade, para os patrocinadores. O acesso ao ginásio Dolevar Lavarda é gratuito. Com a pretensão de ficar entre os sete colocados na Série A e terminar bem o ano competindo com os melhores times do estado, VAPB trouxe alguns reforços. A equipe está boa, nós vamos ter reforços, vamos ter reforços de Guarapá, vamos ter reforços de Santa Catarina, a gente vai estar com uma equipe bem legal para disputar esse ano. A gente sente a necessidade de agregar, é difícil a gente conseguir só com o material da casa, mas a gente também tem peças muito boas aqui dentro de casa, vai estar todo mundo sendo bem aproveitado, a gente tem um grupo grande, um grupo homogêneo e vamos estar bem fortes para essa competição. O técnico da equipe, Marcelo Chaves, disse que o time vende bons resultados na pré-temporada. Isso vai refletir na competição estadual. Ela vem demonstrando bons resultados, nós já tivemos duas competições nesse nosso início de ano como preparação para o Campeonato Estadual. Uma delas foi o Campeonato Regional da Federação, que foi em Capanema, a gente ficou em primeiro lugar, fomos campeões. Outra foi o nosso próprio torneio que aconteceu na nossa cidade, que ficamos em terceiro lugar. Então, assim, viemos numa crescente. Ainda há muita coisa para se fazer, até porque o campeonato é longo, né? Ela se inicia agora nesse mês de maio e aí o objetivo é a gente entrar no segundo semestre, quase no final do segundo semestre, para a gente poder finalizar e esperar finalizar entre pelo menos os seis primeiros, que é um ótimo resultado. Já o Pato Vôlei vai para a competição com uma equipe mais jovem, apostando nos atletas da base. Uma mescla de jogadores que o técnico Ângelo Augusto acredita fortalecer o time. A nossa ideia é criar bagagem para essa equipe mais nova, ter alguns adultos que são da casa, que estejam fortalecendo a equipe e ganhar experiência, porque a nossa ideia é ser ou não é mais trabalhar com a base. Então, a gente, dando essa experiência para os PIAs mais novos, estarem treinando junto com o adulto, estarem participando de competições junto com o adulto, o crescimento é melhor. A experiência tem um ganho muito melhor para esses PIAs que estão chegando agora, que com certeza serão o futuro do Pato Vôlei. A expectativa é boa para mais uma competição que está prestes a começar para as equipes patobranquenses. A nossa equipe tem uma expectativa de, visando o longo prazo, chegar na fase final dos jogos. Esse primeiro jogo, a equipe vai estar se conhecendo, vai estar se entrosando, mas a ideia é fazer um ótimo jogo, apresentar um bom voleibol e para quem for torcer, ser uma ótima partida.